O governo federal e o PT já estavam fragilizados por conta da crise econômica e das denúncias de corrupção. Hoje, com a posse dos novos ministros, a situação fica ainda mais difícil para a presidente da república, que tem a administração reprovada pela maioria esmagadora dos brasileiros. Quem passa a mandar de fato no Palácio do Planalto a partir de agora são o ex-presidente Lula, que é o chefão do Partido dos Trabalhadores e a alta cúpula do PMDB. Desta forma, o poder de decisão de Dilma Rousseff diminui ainda mais. A reforma ministerial é uma tentativa quase desesperada de salvar o que ainda resta do governo. O poder da decisão ou o poder de decisão de Dilma Rousseff, que já não era tão grande, diminuiu ainda mais, que se viu obrigada a fazer este pacto que é bombardeado pela oposição. Mas os problemas em Brasília não param por aí e a crise política deve aumentar. A tendência é que o Tribunal de Contas da União reprove as contas da presidente da república, o que pode abrir para a oposição o caminho do impeachment. E aí tem mais um complicador. A decisão sobre a abertura deste processo caberia ao presidente da Câmara Federal, que está em apuros, depois que o Ministério Público revelou ter descoberto na Suíça contas bancárias em nome dos familiares de Eduardo Cunha, recheadas com milhões de dólares. E o que chama a atenção é que a maioria dos deputados está em silêncio, inclusive os representantes aqui de Mato Grosso. Até parece que essa denúncia tão grave não tem tanta importância para eles. E é que os políticos defendem primeiro os interesses pessoais e partidários, ignorando o sentimento da sociedade. Talvez por isso é que o maior desafio nem seja a crise econômica. A grande batalha é enfrentar a crise ética, a crise moral, que assola a nação.